Tirar limite dos clientes, fizemos uma pesquisa aqui ao vivo, onde 30% perderam os limites do C6 Bank, a situação do mercado, a inadimplência está muito alta, então os bancos estão se segurando para poder minar um pouco a situação da inadimplência, e o C6 Bank é um deles. Como eu falei na live aqui, eu nunca tinha visto um percentual tão alto de retirada de limites como aconteceu com o C6 Bank. Gleber Santos, Leandrão, boa noite. Eu tenho um Black do Inter, do Gourmet, com 10 mil de limite, mais 2 mil no CDB, 12 mil no total. E gasto integralmente por meio do total, por mês, total de 12 mil. Eu tenho 716 no Serasa, 850 no SPC. Porém, eu não consigo aumentar meu limite, nem migrar meu C6 Bank para o Carbon. Alguma dica? O Inter tem a opção, lá no aplicativo, agora tem a opção de você pedir aumento de limite. Se você for cliente Inter do Gourmet, você vai mandar um e-mail para a sua gerente. A sua gerente vai pedir para você o imposto de renda. E você mandando o imposto de renda, sua chance se torna maior se você for cliente Inter do Gourmet. Caso você não seja Inter... Perdão. Perdão. Não é Inter do Gourmet. É Inter One. Eu vou mostrar para você aqui. Deixa eu mostrar para você aqui. Vamos supor que você seja Inter One ou Inter Black. Você tem um gerente na sua conta. E o gerente, ele vai te ajudar nesse quesito. Tá, ó. Então, por exemplo, essa aqui é a minha conta do Inter. Tá, e essa aqui é a minha conta internacional do Inter. Tá vendo aí, ó. Inter Brasil e Inter Internacional. Logo abaixo, ó, aparece o nome do meu gerente, ó. Tá vendo aí, ó. A divisor Inter One, aqui, ó. Tá vendo, ó. A minha gerente aqui, ó. Aí, eu falo com ela por aqui. E aí, eu mando o imposto para aumentar o limite do cartão aqui. A outra opção para você do Inter, para você conseguir o maior limite, é você clicar no cartão de crédito do Inter e solicitar aumento de limite. Então, vai abrir a opção para você, no cartão de crédito, para você solicitar aumento de limite. E aí, você teria essa chance também no aplicativo do Inter. A cada três meses, você pode solicitar aumento de limite do Inter. Tá? Seria a possibilidade de você conseguir. E aqui no meio, se você é cliente Inter Black, você vai ver lá a pontuação. E caso você queira expandir o seu nível do Black, o máximo é o Inter Black Wind. Tá? Seria a chance de você conseguir aí. Beleza? Toque, toque, toque. Para mim, ainda os pontos não caíram. Não sei por qual motivo, mas os meus não caíram ainda. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br e eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, alta renda. Temos as versões Iniciantes, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. Mas eu te falo assim, se você quiser também tentar lá no chat do Inter, pelo seu aplicativo, você chamar a atendente e falar que você já está há tanto tempo com o banco e que não tem nenhuma revisão de aumento de limite, seria legal também você falar com a atendente do Inter no aplicativo e solicitar um aumento por lá também. Ela vai te pedir algumas coisas e você acompanha o processo. do C6 Bank, ele está vindo com uma onda muito grande de cancelar cartões, tirar limite dos clientes. Fizemos uma pesquisa aqui ao vivo onde 30% perderam os limites do C6 Bank. A situação do mercado, a inadimplência, está muito alta. Então, os bancos estão se segurando para poder minar um pouco a situação da inadimplência. E o C6 Bank é um deles. Como eu falei na live aqui, eu nunca tinha visto um percentual tão alto de retirada de limites como aconteceu com o C6 Bank. Agora, vale muito a pena o quê? Você trabalhar o C6 Bank, usar a conta como principal, fazer alguns produtos com o banco, um seguro, um plano odontológico, para o banco entender que você é um cliente fiel deles também. Não ser apenas um cliente tomador, ser um cliente investidor. Para o banco ter um peso com você de dois lados. Olha, ele pede muito, mas também trabalha muito a conta. E assim você vai trabalhando o C6 Bank. Cara, eu te falo que comigo demorou oito meses. O C6 Bank pode me liberar um limite. E a forma de você conseguir o cartão deles é colocando R$10.000. Se você colocar R$10.000, você consegue o Black do C6. Mesmo estando por homem sujo na SPC. Beleza? Carlos Alexandre, Leandrão, o C6 cancelou meu cartão com R$65.000 de limite. Acabei de falar. Acabei de falar. O Carlos Alexandre acabou de mandar para a gente aqui agora. Pode ver aí. Acabei de falar. Eu nunca tinha visto aqui no canal uma quantidade de cancelamentos de cartões como aconteceu com o C6 Bank. Foi o banco que eu mais vi durante todo esse processo cancelar cartão do cliente dessa forma que foi cancelado. Carlos, sobre o C6 Bank ter cancelado o cartão, o C6 Bank está sendo maior aqui no canal. Mas não é só o C6 Bank. Aqui no canal eu te falo que temos BRB cancelando contas, cancelando cartões. Itaú cancelando contas, cancelando cartões. Santander retirando o limite e cancelando contas. Foram assim os bons do momento. Não que vai mudar alguma coisa para você saber isso, mas só para você ficar ciente como está o mercado hoje. E a estratégia que o Lúcio ensina o curso de milhas dele? Pois é, rapaz. E o pior que o cartão que ele usa para conseguir essas milhas aí é o Nubank, né? Ele é um defensor nato, rapaz. Quando ele veio para o hotel aqui do Puma, ele viu o luxo que é o hotel. Ele ficou encantado. Aí quando ele arrancou a carteira dele, ele sempre fala que tem o Nubank, né? Aí ele mostrou a carteira dele, cara, é Elo Diners, é Porto Seguro, Visa Infinite, Santander O Limited, Latam, Visa Infinite, e se quer ele mostrou o Nubank para a gente. Se quer. Eu acho que ele não tem Nubank nada, eu acho que é fake, ele pintou o cartão de roxo, está nos enganando aí. E eu acho que essa página dele aqui do Nubank não é Nubank nada, eu acho que é do Santander O Limited e ele está nos enganando aí com isso, não sei não. O Lúcio, ele é tecnológico, você sabe, né? O Lúcio mexe com TI, né? Então para nos enganar, pouco custo, né, meu amigo? Aperno. Uh-oh. Aperno. 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 Legenda por Sônia Ruberti